Não se assuste porque você está vendo as coisas retrocederem, porque o Senhor te diz, eu estou na direção deste negócio, eu estou à frente desta situação, porque era para avançar, mas você está vendo retroceder, você está vendo cair em decréscimo, e você está achando que não está valendo a pena, que você não vai ter os resultados que você gostaria de ter, e o Senhor te diz, eu estou na direção deste negócio, eu estou na frente, não tenha medo, porque o que você está vendo é retroceder, mas no oculto eu estou trabalhando, eu estou fazendo com que a situação avance, e você vai conseguir ter os resultados que você gostaria de ter, você vai conseguir avançar, mesmo que temporariamente você não esteja vendo nada, então não desanime, não se assuste, porque estou eu fazendo este negócio avançar, e você vai cantar vitória, Deus te abençoe.